Uma paisagem exuberante, verde por todos os lados. Do alto, é possível contemplar esse cenário digno de ser cartão postal. A água escorre por entre as pedras numa sintonia que só a natureza é capaz de explicar. Mas essas riquezas naturais são apenas atores coadjuvantes no Aras Pernambuco, localizado no município de Paudalho. O tema principal por aqui é o mundo animal. Os cavalos da raça campolina são o verdadeiro brilho da propriedade do veterinário Geraldo Siqueira. É uma paixão antiga que só fez crescer com o tempo. Minha paixão vem desde criança e eu era usuário. E há 10 anos atrás, em 2002, a gente iniciou a criação campolina no Aras Pernambuco. E o que me motivou foi que eu queria um cavalo que me identificasse, um cavalo grande, forte, muito bom em andamento, e que tivesse uma cor interessante, que fosse um cavalo alegre e colorido. O dono do pedaço, dentro de um plantel de 70 animais, é o garanhão Esteio da Ibipeba. Foi a partir do sêmen desse equino que Geraldo viu prosperar, ao longo de 10 anos, a criação da raça campolina. O padrão de pelagem escolhido para a reprodução é a pampa, ou seja, cavalo que tem duas ou mais cores. Eu consegui comprar um cavalo chamado Esteio da Ibipeba, que ele é um pampa mozigoto. Então, todas as éguas de pelagem sólidas, ou seja, que não são pampa, cruzada com ele, dá origem à pampa. Então, eu fiz a base de toda a minha criação. A origem do nome campolina se deu por causa de um brasileiro de ascendência lusitana chamado Cassiano Campolina. Foi através do empenho desse selecionador que a raça ganhou reconhecimento e espalhou-se pelo Brasil e pelo mundo. Indicado para marcha batida e picada, o Campolina se mostra uma raça excelente para passeios e cavalgadas. O porte grande e delicado impressiona. Olhar vivo, orelhas médias tendendo para longas e garupa ampla e longa são características que definem a raça. Todos esses atributos encantaram o também veterinário Silvio Romero. A paixão pelo animal é tanta que ele confessa o empurrãozinho dado pelo cavalo na hora de escolher a profissão. Eu, na verdade, não sei bem se quando eu me apaixonei pelo cavalo eu queria ser um cavaleiro, um fazendeiro ou coisa muito voltada para essa atividade rural. Eu acho que a paixão do cavalo é que me fez buscar, de fato, alguma coisa que eu não conseguisse mais me desligar dele. E acho que o ingresso na veterinária teve essa coisa legal que foi eu poder gostar ainda mais do cavalo, podendo aí prestar o serviço através da saúde do animal, entender como era a fisiologia. E aí você, de uma forma mais técnica, poder desenvolver uma atividade que pudesse, de fato, cuidar do cavalo na plenitude da sua saúde, da sua performance, da sua atividade atlética. Silvio ainda destaca uma outra característica do animal, importante para a convivência humana. Então, assim, o cavalo trouxe nesses anos, nesses 22 anos de criação do Campolina, trouxe grandes amizades que rompem as fronteiras do país inteiro. No plantel do veterinário, o destaque é para usineiro, de pelagem sólida, linhagem escolhida para a criação. E o nome não poderia ser mais compatível com o local, terra onde se produz muito açúcar. A atenção não é economizada por aqui. O ator principal nos campos desses veterinários apaixonados é o cavalo Campolina. E aí E aí E aí Obrigado.